Vou começar com uma moeda não viciada e vou atirá-la ao ar quatro vezes. Atirá-la ao ar quatro vezes. A minha primeira pergunta é, qual é a probabilidade de sair exatamente uma face ou cara? Qual é a probabilidade de sair uma cara? Seja como for, acho que já perceberam o que eu quero dizer. Para determinarmos isto, pensemos nos resultados possíveis quando lançamos uma moeda ao ar quatro vezes. Vamos atirar uma vez, outra, outra e outra. No primeiro lançamento há duas possibilidades de resultado, cara ou coroa. No segundo lançamento também há duas possibilidades, cara ou coroa. No terceiro lançamento volta a haver duas possibilidades, cara ou coroa. E no quarto lançamento também há dois resultados possíveis, cara ou coroa. Então temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16 possibilidades. 16 casos possíveis quando atiramos uma moeda ao ar quatro vezes. 16 casos possíveis. E cada um desses casos possíveis será um em 16. Então, se eu quisesse dizer que a probabilidade de se pegar nesta sequência que tem três caras, lança uma vez, duas, três e quatro vezes. Obter exatamente isto é uma possibilidade em 16 casos possíveis. Posto isto, pensemos. Quantos destes 16 casos possíveis envolvem sair precisamente uma cara? Vamos listá-los. Isto é igual à probabilidade de sair cara na primeira vez que atiramos... Mais a probabilidade de sair cara na segunda vez. Mais a probabilidade de sair cara no terceiro lançamento. Lembrem-se, tem de sair exatamente uma vez cara. Não é pelo menos uma. Tem de ser exatamente uma vez cara. A probabilidade de sair ao terceiro lançamento. E, por fim, a probabilidade de sair cara no quarto lançamento. Croa, croa, croa cara. Já sabemos qual é a probabilidade de sair cada um destes casos. Há 16 casos possíveis e cada um destes é um destes casos. Isto é 1 sobre 16, 1 sobre 16, 1 sobre 16 e 1 sobre 16. O que estamos a dizer é que a probabilidade de sair exatamente uma cara é o mesmo que sair cara na primeira vez em que atiramos a moeda ao ar, mais a probabilidade de sair cara no segundo lançamento. Mais a probabilidade de sair no terceiro lançamento. Mais a probabilidade de sair no quarto lançamento. Podemos somar estas diferentes probabilidades porque os eventos se excluem mutuamente. Não podem ocorrer dois destes cenários ao mesmo tempo. Temos de escolher um deles. Então, podemos somar as probabilidades. 1 sobre 16, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 16. Diz-se 4 vezes? Assumamos que sim. O resultado seria 4 sobre 16, que é igual a 1 quarto. Pronto. Agora fazemos uma pergunta um pouco mais interessante. Qual será a probabilidade de saírem exatamente duas caras? Podemos ver isto de duas formas diferentes. Uma é tradicional. Pegamos no número total de casos possíveis e igualmente prováveis e podemos fazê-lo porque é uma moeda não viciada. E de entre todos estes casos possíveis, em quantos sai cara duas vezes? Já fiz aqui uma tabela, para pouparmos tempo. Escrevi os 16 casos possíveis e igualmente prováveis. Quantos envolvem duas caras? Vejamos. Este tem duas caras. Este também. Este também. Vamos lá ver. Este tem duas caras. E este. E, por fim, este também tem. Creio que são estes. Se as contarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos casos possíveis têm precisamente duas caras. 6 dos 16 casos possíveis e igualmente prováveis têm duas caras. Então temos uma probabilidade de 3 oitavos de saírem duas caras. Isso é o que já fizemos. Mas queria mostrar-vos uma outra maneira que não precisamos descrever todos os casos possíveis. Isto vai ser útil, porque até agora só tivemos 4 lançamentos. Mas imaginem que teríamos de atirar a moeda 10 vezes. Era impossível descrevermos todos os casos possíveis assim. Então temos de procurar outra forma de pegar nisto. E essa outra forma de pegar neste problema é a seguinte. Se dissermos exatamente duas caras, podemos imaginar os 4 lançamentos. Lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3 e lançamento 4. Estes são os lançamentos. E obter duas caras equivale a dizer uma cara numa destas posições e outra cara numa outra destas posições. Então, quantas? Se escolhermos a primeira, queremos obter cara 1 e cara 2. Mas não quero que pensem que isto é cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento. O que estou a dizer é queremos que saiam duas vezes caras. Um total de duas caras nos 4 lançamentos. Limitei-me a dar nome a cada uma destas caras. E o que vamos ver daqui a uns segundos é que não queremos contar a dobrar. Não queremos contar duas vezes estas situações. Cara 1, cara 2, coroa, coroa. E cara 2, cara 1, coroa, coroa. Para todos os efeitos, estes resultados são exatamente iguais. Não queremos contá-los duas vezes. Portanto, teremos de ter esse cuidado. Mas se pensarmos agora de uma forma geral em quantas posições, em quantos lançamentos, poderá aparecer a primeira cara. Pode surgir em 4 lançamentos diferentes. Há 4 possibilidades. 4 lançamentos ou 4 posições em que pode aparecer. Se a primeira cara sair numa destas 4 posições, imaginemos que sai na terceira, em quantas posições diferentes poderá sair a segunda cara. Se a primeira cara está numa das posições, a segunda só poderá sair numa das outras 3. A segunda cara só pode estar, vou escolher aqui uma cor bonita, só pode estar numa das 3 restandes posições. Só pode sair em qualquer uma destas. Pode sair aqui numa destas 3 posições. Se pensarmos bem no que respeita à primeira, não quero referir-me a ela como primeira cara, cara 1. Aliás, vou dar-lhe outro nome. Vou chamar-lhe cara A e cara B. Assim, não pensarão que estou a falar do primeiro ou do segundo lançamento. Esta é cara A e esta aqui é cara B. Estas caras são idênticas. Os resultados não são diferentes se trocarmos as caras. Pela forma como estamos a falar até agora, parece que há 4 maneiras em que podemos posicionar esta cara e mais 3 onde podemos posicionar esta. Se multiplicarmos as diferentes formas de obtermos todos os cenários diferentes, esta cabe em 4 posições e esta nas 3 que sobram, temos 12 cenários diferentes. 12 cenários diferentes. 12 cenários. Mas só teríamos 12 cenários diferentes se considerássemos isto diferente disto. Vou reescrever isto com outra cor. Isto é cara A, isto é cara B. Isto é cara B, isto é cara A. Só haveria 12 cenários se víssemos isto como casos diferentes. Mas não são casos diferentes. Estamos a duplicar a contagem. Podemos trocar a ordem destas duas caras que o resultado será o mesmo. O que devemos fazer é dividir isto por 2. Vamos dividir por todas as trocas de ordem possíveis. Se tivéssemos 3 caras, dividiríamos por todas as maneiras diferentes de ordenar 3 coisas. Se tivéssemos 4, dividiríamos por todas as maneiras diferentes de ordenar 4 coisas. Teríamos 12 caras se a ordem das caras fosse importante. Assim, vamos dividir pelo número de trocas de ordem possíveis. 12 dividido por 2 é igual a 6 casos diferentes. 6 casos fundamentalmente diferentes, tendo em conta que podemos trocar de ordem se assumirmos que cara A e cara B podem trocar de ordem. São resultados perfeitamente idênticos para nós, porque na prática são ambas caras. Há 6 casos diferentes com 2 caras e sabemos que há um total de 16 casos possíveis e igualmente prováveis. Então, podemos dizer que a probabilidade de sair em exatamente 2 caras é 6 vezes. 6 casos. Podemos fazer de duas formas. Podemos dizer que há 6 casos em que podemos obter 2 caras em 16 possíveis. Ou podemos dizer que há 6 casos com 2 caras e que a probabilidade de ocorrer cada um desses casos é de 1,16 aves. Mas em qualquer um dos casos, obtemos a mesma resposta.